Música Olá menino Beleza Certo mano Olá pessoas Por favor amado Robert Opa que dia que é hoje Hoje é Que isso Começa direito Quarta-feira 26 de março E o nosso Robert é ele Paulo Siqueira 27 anos porém não apareceu Não se encontra Não se encontra até o momento Mas ele é de São Luís do Maranhowski Olá pessoas Oi miga Beleza Por que começaram mais cedo Faltou um comprometimento Temos que perguntar para a locutora do anterior Quem é a besta que começou o programa Esqueceu de tocar a última música 11h57 Ele disse que você não estava vendo por causa da manifestação Não Que hora começa o programa Meio dia Meio dia Quantas vezes você me viu chegando atrasado aqui Nunca Quase nunca Quase nunca É muito difícil Quase nunca Sei lá Três vezes por ano Você pode não vir por problemas pessoais Mas atrasado você não chega não 11h57 Um programa que começa a meio dia Não pode Não pode Não pode Então vou deixar a rádio fora do ar Tá bom Durante três minutos Durante dois minutos Porque eu acho que Não é o horário certo É uma coisa que não Não é Pode acontecer A gente é pago da meio dia As duas pontualmente Essa é a maior emissora do Brasil É a maior rede de rádio do Brasil Eu acho isso um absurdo Zaforo Um profissional Começar antes Começar antes Por favor chame a profissional Chama lá Fabi Ah Fabi eu chamar Por favor Polícia E ela saiu antes Fabi Fabi E ela saiu antes do horário dela Ela não cumpriu o horário dela Quem é Fabi? Ela não cumpriu o horário dela Fabi Eu Que hora começa o programa? Meio dia Que horas são? Meio dia 58 Então a rádio vai ficar fora do ar Dois minutos Por sua Não sou eu Não é o Tadeu É o Tadeu É Não é o avião A culpa é da Tina então Então chama a Tina aí Chama a Tina aí Chama a Tina Chama a Tina Chegou atrasada Não chegou atrasada Não chegou na hora certa 11h59 11h59 Margarina Então senhoras e senhores Chama a Tina A Tina já foi Tá vendo? Mais cedo Como vocês estão de vagabundagem Vocês duas Então senhoras e senhores Agora por um motivo justo Espero que todos compreendam Certo A rede Jovem Pansati A maior rede de rádio da América Latina Verdade Irá ficar fora do ar Dois minutos E vai ficar fora do ar Por culpa De Fabi É E de Tina Roma Isso das duas Olha aí Vem aqui Vem assumir a Pemba aqui Agora assume Palhaça Senta aqui O rádio vai ficar fora do ar Porque esse programa Só começa ao meio dia Vocês entregaram Vocês trabalharam Três minutos a menos Três minutos a menos Não, não Atendendo a pedidos De ouvintes Não, não vem não Não vem não Não vem não Faltou a última Da lei de gás Senhoras e senhores Faltou a última Da lei de gás O silêncio vai imperar No seu rádio Adeus Meio dia Está no ar Está no ar Vai começar Sai desse banheiro Só não esquece De limpar Vire as crianças Da sala Tranquilão na jaua Manicor Microfone ligado Convidado e sentado Ouve essa merda Se não nós Está desempregado Manicor Um programa Tão sensacional Sucesso Até no canabial É, nós ouve mesmo Obriguei Agora sim Agora sim Estamos de volta Aqui na programação Da Jovem Fã Nosso Robert De hoje É ele Paulo Siqueira Que beleza Paulo tem 27 anos E é um empresário Empresário E habita a região de São Luís do Maranhola Boa, boa Bem-vindo Ele não está aqui? Não, não chegou Chegou atrasado Muito bem Então vamos embora Palavras de otimismo Com o bebê gigante Palavras de otimismo Com o bebê gigante Esse é o famoso 16 sonelais Vamos lá rapaziada Quem conhece um sorriso de verdade Sabe que nem todo palhaço é feliz É verdade É verdade Não é? Nem todo palhaço Palhacinho triste Palhaço triste Tem palhaço triste Muito triste Com o que convida Com o que você convidou Com o que você convidou Com o que você convidou Hoje teremos Daniel Alvim e Marisol Ribeiro Eles são atores, não é isso? O Daniel é ator, é diretor, produtor E a Marisol, ela participou de diversas novelas Certo Porém, eles estão em cartaz com uma peça Que nós trouxemos aqui em homenagem a Marina Mantega É a comédia do vibrador Ê, beleza Pesado Boa, Mar Não é familiar Boa, Mantega, você é essa irmã? E ela gosta Ela é familiar Que mulher que não gosta É isso que nós vamos falar, certo? Se a mulher que não gosta é mentira A Índia não conhece Nós vamos mudar um pra você A Marina Mantega tem um iPhone 4 só pra ligar pra ela É, um iPhone 4 Ela tem o 5 e o 4 Ela nem trocou o celular O 4 é mais pensado O Evandro conhece Ela guarda o 3 em reserva ainda, irmão O Evandro tem aquele motorola tijolo O 5 e o 5 O 5 e o 5 O 5 e o 5 Startax Startax Fale vibrador Aquele Nokia Pra todo mundo excitado É, porque todo mundo gosta Agora vem o garoto bruxo agora Só eu e o Evandro que falamos Não, a piada vai ser da minha cabeça Quebrou Não consigo abrir mais Estraguei o telefone Não dá mais pra ver o aplicativo Agora eu tô sem telefone Peraí pro teu patrão que dá outro, irmão Charada do Loura José Então vai ser da minha cabeça O que é um pontocinho azul no mapa Nossa Vem lá, vem É um blu Blu Blumenau Foi bem Dá um celular pro cara As Mulher da Leite Vou fazer o mil que chegue Elas são tão belas Vou comer suas panelas O Zoufinte é malar Toma perdão na venda Já está na hora Já está na hora Já está na hora Já está na hora Vem Cuidou de mim Mas assim Vem de comer O lado bom O bom do amor Aconteceu Ficou batalho A Marina Tá namorando Irmão É Tá usando a ser Água Vai ser Beijando a boca Beijando a boca Amo Mas Será que tem? Não sei Tô bem Tô bem Tô bem Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Hoje recebendo convidados de altíssima categoria Senhoras e senhores Aqui está Da peça No quarto ao lado A comédia do Vibrador Aqui está Daniel Alvim e Marisol Olá minha querida Marisol Olá meu amor Tudo bom? Tudo bacana? Muito obrigado pela presença Daniel Alvim também Todo mundo conhece Ator, diretor Produtor Galanteador de atrizes globais Muito pegador Isso é mentira E a Marisol Fez várias novelas Né Marisol? Quantas novelas você fez? Muitas? Ah não sei Acho que Sete? Sei lá Sei Sete As boas na Globo Oi? As boas na Globo Olha As mais vistas foram lá Você fez na Record? O que você fez na Record? Eu não fiz Record não Eu trabalhei na SBT E na Band também O que você fez na... No SBT eu fiz uma novela que chamava Cristal Fiz com Dani inclusive E na Band eu fiz uma que chamava Água na Boca E as outras eu fiz na Globo Entendi Entendi E agora você está com o Daniel No... No quarto ao lado Aham A Comédia do Vibrador E beleza hein Meu querido Daniel Alvin Nós homens não temos assim É... Muito conhecimento Dessa parte vibratorial Desse aparelho Não é isso? Temos pouco conhecimento Pouco conhecimento O máximo que a gente faz É um dedinho automático Ai meu Deus Qual deles? O DJ Não entra em detalhe irmão Não entra em detalhe É não precisa Não manja Não quero que entrar em detalhe Desnecessário É importante entrar Exatamente É isso aí Boa Isso você sabe que vibrador É algo que faz parte do universo feminino Sim Não é? Depende A Marina Manta Ele outro dia nos apresentou Um bonito aqui Um flipper Um pérola Que pérola Tá bonito mesmo Né Marina? É eu tenho vários O vibrador você considera o que? Um amigo É um amigo Quando você tá solteira Você tem que ter né Mas você dá nomezinho carinhoso a ele? Não Janjão Janjão Casalberto Casalberto Ei Marisol Você utiliza da... Desse apetrecha Toda menina tem? Claro Eu acho que sim Toda mulher tem Eu tenho umas amigazinhas Que tem até mais coisa Eita Pera aí Pera aí Vamos deixar as mulheres Melhor Melhor Eu acho que sim Acho que as meninas tem sim Mas você usa Uso Constantemente Constantemente O Daniel sabe Índia Eu tô furioso Eu tô furioso Eu tô furioso Sei lá Eu não vou falar o que vocês fazem A gente também faz Índia Você Você Tem conhecimento Do que seja um vibrador Olha Antigamente Eu não precisava Vibrador Porque os homens Eram mais Ah né Não precisava Vibrador A gente já deitava Já vibrava Na cama E tudo Hoje Eu não sei Te juro por Deus Eu não sei Que é vibrador Você quer um Minha filha fala Sua filha tem Não Olha na gavetinha dela Procura Se tivesse Eu já sabia Eu juro Eu não sei Que é vibrador Então você Você acha É tipo um bichinho Deve ser gostoso É um bichinho É um formato de bichinho Deve ser gostoso É tipo cobra É uma bichinha É um vibrador Você trabalha com ele Na peça Trabalhando Ah vou lá Eu vou experimentar Nós vamos dar Um pra você experimentar Ô Marisol O que que é A comédia do vibrador É uma peça Sobre a descoberta Do vibrador Antigamente Antes de Freud Eles tratavam A histeria Das mulheres Exatamente É isso que eu ia falar Eu tava aqui Muitos psicólogos Indicam o vibrador É mesmo Como forma de tratamento Não Não Já usou quem tá usando Não é verdade Amanda falou isso aí pra mim O dia que eu levei Ela no escritório Ela falou também Isso aí foi em 1700 Não Mas é verdade Indica mesmo Pra você Histeria Mas você precisa De um extintor No prédio Mas é verdade Se fosse Eu falei Eu falei Eu falei Na loja É porque tem um lance Que acontece Que é assim Todo mundo é muito reprimido É todos nós É todo mundo Todo mundo é reprimido Todo mundo que se vê Como indivíduo É reprimido Gente E daí Eu acho que Depende Ah não Mas tem uma repressão De não comunicação De não relacionamento A gente se relaciona Muito pouco Entre a gente Tá louca Ah não tô nada Deixa ela falar Não eu acho Dá licença Que é o ponto de vista dela Respeita Deixa ela falar Então eu acho que Na verdade antigamente Era muito mais assim Então as pessoas Eram muito reprimidas Essa energia sexual É energia vital Eu acho Que você Alimenta ela Através de vários estímulos Através de comunicação De relacionamento Mas o vibrador Através do sexo É uma forma de aliviar Essa tensão Que a gente tanto reprime Então acho que Antigamente funcionava muito mais Porque as pessoas Eram mais reprimidas Mas hoje Também funciona Mas antigamente Era o vibrador Ele era terapêutico Era o médico Que manipulava A mulher No século XIX Eles acreditavam Que A população europeia Principalmente Eles acreditavam Que Mais de 50% Das mulheres Eram consideradas Histéricas E tinham os médicos Então Mas é Porque a mulher Não podia gozar Exatamente Tinha uma certa Repressão mesmo Sexual Como a mulher Estava posicionada Na sociedade Naquela época E aí Tinham os médicos Progressistas Que faziam Esse procedimento Que eles não gostavam De fazer Que era uma massagem Vulvar Eles acreditavam Que depois Com Com a eliminação Do líquido As mulheres Acalmavam Acalmavam Exatamente Então Com a descoberta Da eletricidade Ali no final Do século XIX Eles Aproveitaram Ao invés de ficar lá Fazendo o procedimento Duas horas Esses médicos Sofriam de ler Porque ficavam Duas horas ali Fazendo uma manipulação Era uma manivelinha Que ele ficava virando Era um bastão Depois virou Uma manivela Por aí E aí Depois Com a chegada Da eletricidade Eles conseguiram Inventar um aparelho Que era um manipulador Que virou um vibrador Que primeiro foi A gás Depois a água Tinha gás A água Imagina se explode O bagulho E depois O elétrico Que era um massajador Que resolvia Em cinco minutos Então Nos anos 70 Foi muito usado O extintor De Fiat 140 Porque ele era menorzinho O pessoal lembra O pessoal mais velho Lembra do extintorzinho Mas daí ligava ele Eles descarregavam O pó químico Não sair E o pessoal usava O gráfico de São Durante Foi nos anos 70 Nos anos 70 Mas o que tem a ver A comédia do vibrador Com O vibrador Com a comédia Com o Quarto ao lado Ah, porque eu acho Que ainda tem um Tem um certo tabu Quando você toca Nessa questão sexual Na questão da Hoje Algumas pessoas Conseguem dizer Bom, eu tenho um vibrador Muitas outras falam Imagina, nunca vi Não sei onde tem Não sei do que se trata Não sei do que se trata Está ali guardado Então ele vem Ela se torna uma comédia À medida que você faz Aquilo de forma séria Contando a história Essa história real Do vibrador De como surgiu Né Dessa A repressão feminina Da Sexual Da mulher De como a mulher Estava posicionada Naquela época No século XIX Né A coisa avançou Mas também A gente vê Avançou até que ponto Avançou mais Talvez entre nós Um pouco mais Né Mas a gente tem É muito louco É um tabu E ao mesmo tempo É muito engraçado As pessoas vendo O médico Aplicando um tratamento Cênicamente Né No teatro Alguém As pessoas Deliram Gargalho Muito louco Gente Mas é normal É normal É como se você fosse Voyer Olhando alguém Mas as pessoas Acham muito engraçado As pessoas E realmente é engraçado Porque Eu acho que ainda tem Um pouco esse tabu Né Sim Claro Hoje em dia Eles já fazem mais Experiência com isso Mesmo para explicar O orgasmo Como é que ele age No cérebro Hoje em dia Já está bem mais avançado Do que Mas o sexo É uma coisa Muito pessoal Né É uma coisa Muito pessoal E deve ser muito bacana Você Essa peça Você está lá E assistir Esse procedimento Não Mais bacana Ainda mais se for Na Marisol E salasqueira Melhor Melhor do que ver É fazer o procedimento Você é o médico Na Marisol Aí já é um negócio Que a gente não pode Explicar Profissionalmente É muito gostoso Receber Profissionalmente Esse processo Do quarto ao lado É o que? Alguém ouvindo O quarto ao lado Fazendo É o que acontece É porque No texto da Sarah Ruh Esse texto dela Tudo acontece O consultório É dentro da casa do médico Então tem a questão Da mulher Dele Do médico Entendi A mulher do médico Que está sempre ouvindo O que está acontecendo Na sala ao lado No quarto ao lado Que é o Nas consultas Exatamente E ela quer Chega uma hora Ela fala Eu quero saber O que acontece lá dentro E tem um momento Que ela quer Que aplique o tratamento Nela também Entendi Então a Marisol É sua esposa Você é o médico Sim Lógico né Malandrão Malandrão Você acha que o Daniel O Daniel é bobão É cláusula de contrato Né É Contratual E aí Eu me interessei muito Eu também Eu queria estar nessa peça Teatro Gazeta Deve ser bacana Teatro Gazeta Sexta As vinte e duas e quarenta e cinco Sábado As vinte e duas horas E domingo As dezoito horas Daqui a pouquinho Eu passo o telefone Pra você Se informar Mas fala mais da peça O Emilio Está interessadíssimo Eu estou interessado Eu também estou Sabe que tem uns negócios Pra homem né Não Deixa eu falar Não se mete não Pera um pouco Vamos falar das mudanças Tem uns negócios Que você coloca Eu tenho uma pra contar Também é um fato É histórico Cinturão O Vibrador masculino A histeria masculina Era muito Rara Era muito rara Em homem Mas acontecia Era muito rara A histeria masculina Na época E existia Chamava Chatanuga Chatanuga Onde compra É o vibrador Eu tenho Eu posso fornecer Baradinho Ele era uma espécie De um pedestal Sim Um braço E você controlava A velocidade Como se fosse Uma máquina de costura No botão No pé E ele tem penetração Era o único Que tinha penetração Porque o feminino Não tinha penetração Era uma massagem Isso Então é um Um negócio Porque arroçando Uma roçadeira Uma roçadeira Já o O masculino Tinha penetração Que era um Um pedestal Que ficava Conhecido popularmente Vulgarmente Como o texupo O texupo É fácil Pô Vocês não conhecem História Você nunca conhece Isso aí Tem no museu Do sexo Exatamente Já tem Nova York Tem museu Do sexo Se você for Amsterdã Tem Nas grandes cidades Tem Tem o museu Dedicado ao sexo Chatanuga E tem muita coisa Que a gente Não imagina Não é A gente acha Que sexo É só aquilo lá É o papai e mamãe Mas tem Tem coisas muito boas E aí Conta mais Conta mais Marisol Marisol é a mulher E quem é a outra mulher? Você é a A Júlia Você é a doente Você é a paciente Não Eu sou a mulher dele A paciente A Júlia E a Nina Que é uma atriz Amiga nossa Que faz a histérica No caso E ela recebe Os maiores estímulos Acho que mais do que eu Ela chega no consultório Para receber o tratamento Porque ela está Considerada histérica O marido Leva ela Até o consultório Fala Minha mulher Ela está sofrendo Ela treme Ela vê coisas E ela passa a peça E ela vai florescendo Ela vai ficando Muito alegre Muito animada E a minha personagem Começa a ficar curiosa O que está acontecendo Com essa mulher Que não está acontecendo Comigo E começa a exigir Que o marido Aplique o tratamento Nela Só que ele Não faz isso Porque é proibido Aplicar na família Não Porque além de tudo Esses médicos Progressistas da época Que aplicavam Esse tipo de tratamento Eles Eram cientistas também Tinha um conhecimento De eletrônica Eletricidade Todas essas questões Então Tinha uma conduta Médica Apesar da peça Contar a história Do vibrador De ser uma história Verídica De ser engraçado É uma história real Então esses Esses médicos Eram Esses médicos Eram 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 considerados Eram médicos sérios É muita culpa Você sabe Um dos maiores mistérios Da medicina É o seguinte Porque a mulher Ela não precisa Atingir o orgasmo Para engravidar Certo Ela não é normal Necessariamente Ela não precisa Atingir o orgasmo E eles Os cientistas Eles tentam explicar Por que que a mulher Tem o orgasmo Então eles fazem Uma série de estudos Para isso Porque o homem Necessariamente Você precisa ejacular Sim Ter o orgasmo Para você Ter o teu filho A mulher Necessariamente Ela não tem Não precisa E aí tem uma explicação Que eu sei Mas eu não vou falar Aqui Compartilha o conhecimento Compartilha com a gente Eu não vou falar aqui Porque eu só falo isso Com uma bancada científica E nós somos o que Leigos Leigos Não vou falar isso Não pode falar Se fossem cientistas Eu poderia Debater Mas vocês podem Pesquisar Mas vocês podem Pesquisar também Se vocês quiserem Certo Mas essa peça Deve ser muito bacana Porque eu acho Que todo mundo vai lá Deve assistir E vai se identificar Não E vai sair com Enriquecido O assunto Cheio de vibração E vai sair enriquecido Apesar de ser uma comédia É verdade Eu tenho uma amiga Que saiu da peça E falou assim Ai amiga Adorei A peça Cumpre muito bem A função dela Tinha um médico Do meu lado Ela deixar todo mundo Com tesão Vamos lá Dá aquela ativada Vai eu e o carioca Sega devagar Irmão Agora Eu já estou excitado Eu confesso Que delícia Porque você fica curioso E eu Como atriz Eu gostaria de saber Qual é Você usa esse recurso De fingir um orgasmo Você tem essa capacidade É claro É mesmo Olha a gente Fingir um orgasmo É muito fácil Finge aí pra gente Só pra dar uma animadinha Na turma A gente vai cagar É isso aí Os caras estão muito folgados Finge aí pra gente Não Mas na peça Você é uma mulher Você é a menos animada Da turma Sim A menos Tadinha Mas reprimida Deprimida Reprimida Coitada Amanda Amanda não Amanda dá grito de guerra Essa foi minha pergunta É mesmo Amanda quando vê um carrossel Grita Marina Mantegro Você que utiliza muito Esses brinquedinhos Helicópteros Você pode fazer a próxima pergunta Coelhos Por que que ainda Na época de hoje As pessoas Tem um certo medo De falar de sexo Eu acho que tem meio Que um tabu Assim Eu acho que é culpa mesmo A gente foi ensinado A gente foi criado Numa Numa sociedade Muito reprimida E muito Acho que por causa Da religião Também Que falam que sexo Pode Não pode Pode assim Só pode assado Então a gente acha Que sexo é uma grande coisa Antigamente O sexo era uma atividade normal Como beber café As pessoas faziam orgias Faziam A importância A importância Que a gente deu pro sexo Foi com o passar A humanidade deu Foi com o passar dos anos Que o sexo Se tornou um tabu Se tornou uma coisa Muito importante Então eu acho Que o que a gente Tem que fazer agora É tirar Esse peso Do ato sexual Tirar Essa importância Mesmo distorcida Que a gente dá Como se fosse Uma grande coisa É só uma atividade E você não se maltratar Com o sexo As pessoas começam A se maltratar Muito com o sexo Isso é muito Pra frentex Muito Eu acho Mas é engraçado Porque É que a gente Imagina a bobagem Na época que se passa A peça No século XIX As pessoas Algumas gerações Anteriores As nossas A nossa A nossa geração As gerações anteriores Por exemplo Apaga a luz Pra fazer sexo Exatamente Apaga a luz Tem que usar o furinho E um lençol Tem que usar o lençol É Então Isso é retratado Na peça também Num determinado momento Ela fala Mas como que é Eu não lembro direito o texto Mas como que é Quando você e seu marido Ela fala Imagina Eu e meu marido A gente apaga a luz Fecha Eu viro Faço assim E eu só sinto a dor Meu marido é um homem muito educado Eu só sinto a dor Então era uma coisa Que não era nem utilizada Como Como prazer Como prazer Acho que nem tinha tanto esse prazer A maioria das mulheres Era uma coisa Exatamente O sexo Você diz de uma maneira assim Como é que vamos dizer Divertida 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 Eu acho que não era tão divertido O sexo Porque agora tem a maconha O uso recreativo Tem Não tem porra Tem Nos Estados Unidos Não tem Nos Estados Unidos tem dois tipos De uso de maconha Uso Medicinal E uso recreativo O sexo Você tem dois tipos de sexo O sexo Para procriação familiar E o recreativo Vocês mulheres Preferem um sexo recreativo Ou vocês não gostam muito Desse tipo de coisa Ou só pra Só com marido Ou só Ou é um Parceiro Parceiro de fé Parceiro de fé Não tem regra né Assim Eu não Procriei né Não tem filho ainda Só no recreativo Eu não fiz Eu só trabalhei no recreativo Só no gostosinho Treinou e ainda não jogou Só no gostosinho Muito bem Amanda Ramalho Você que tem muito problema Pra falar sobre o sexo Tem não tem problema Em primeira pessoa Não acho que tá Mas usa o bidê Que a gente sabe E daí não é problema seu né O bidê ela usa Três velocidades Ela vai no docinho Exatamente porque é do quentinho E vaporeto Que a gente sabe Secador Também Vaporeto não Vaporeto é muito bom Ainda vai no bidê Da Finac Tem música ambiente Outro dia chamaram o Samu Achando que a pessoa Tava morrendo Era ela no banheiro De altos álcool gel Lá É Vai lá Pergunta É assim Vocês É uma peça muito pra frente Tex E vocês são pessoas sérias Enquanto vocês Enquanto a Marisol Ficava falando De coisas Em terceira pessoa Ai não sei o que Porque a gente é muito reprimida Daniel Zuckerman Ficou com aquela carinha De psicopata Tipo Meu Deus Que mulher E é peculiar né É Eu queria saber assim Como Marisol Você como uma menina Pra fretex Ou pseudo Pra fretex Porque na verdade Todo mundo pode ser Um grande personagem Na verdade Você pode ser uma freira Faz pra conquistar os homens Porque em 30 segundos De declaração O Daniel já está apaixonado Você está completamente equivocado Você pode responder Daqui a pouquinho Olha A gente está falando Deve ser muito interessante A peça mesmo Que os caras não param De falar no assunto Ah é o Zuckerman né Então Daqui a pouquinho Depois do break Você vai responder A pergunta dele Beleza E eu vou passar o serviço Pra você Chama-se No quarto ao lado A comédia do vibrador Todo mundo está convidado A assistir Está em cartaz Aqui no Teatro Gazeta Sexta Às 22h45 10h45 No sábado Às 10h E domingo Às 18h Liga lá Pra você Se informar E reservar É 4003-1527 4003-1527 Daqui a pouquinho A gente volta Com o Daniel E a Marisol Deve ter um monte De perguntas aí Não é bom É lógico Já já a gente volta Aqui na Pan Estamos de volta Aqui na programação Da Jovem Pan Hoje recebendo convidados De altíssima categoria Luxo Requinte E sofisticação E glamour Daniel Alvim Todo mundo conhece Ele é ator Diretor Produtor Pegador E a Marisol Ribeiro Marisol Você já conhece Várias novelas Séries Filmes E eles estão em cartaz Aqui em São Paulo Pra você Que tá ouvindo Pânico No quarto ao lado É o nome da peça Comédia do Vibrador Tá em cartaz Aqui no Teatro Gazeta Todo mundo tá ouvindo Pânico Tá convidado É uma comédia bacana Sexta Às 22h45 Sábado Às 22h E domingo Às 18h Liga lá E reserva 4003-1527 A tarada Tá louca A taradinha Quer fazer A tarada Ah sim Tem a pergunta Da Amanda Você poderia formular Novamente Nossa Ela foi um pouco prolixa Mas vamos tentar Daniel Zucker Enquanto você falava De coisas muito modernas Pode ser uma persona Pode ser a sua personalidade Isso não importa Você deixou o cara Completamente maluco Você usa desse artifício Na vida real E dá uma dica Pra Marina Mantega Que quer começar A seduzir os caras E falta sal Eu não Eu tô namorando Não sei se fosse mais Falta sal Sal E em mim não falta sal Carioca Falta tempero A pergunta é pra ela Deixa ela responder Como vocês gostam Se meter um na vida do outro Amanda me citou Gratuitamente Você que tava lá E o caro Tá tirando um céu Tá tirando foto da careca Pra divulgar Minha filha O programa Coisa que você não faz Sua lavadeira Cara de lavadeira Pera aí Olha o preconceito Assistação das lavadeiras Assistação das lavadeiras Pera aí Aí eu vou embora Vamos para a Europa Emílio Deixa a Marisol responder Então Então Assim ó Muito legal o que você falou Porque na verdade O lance Todo mundo faz um personagem mesmo Você falou Tanto faz Se você faz ou não faz Tanto faz não O lance é que você A inocência é muito atraente E você só E a gente decodifica Muito assim ó Sexo com falta de inocência Né Mas na verdade O sexo é uma coisa natural Então eu acho que Sei lá A primeira coisa pra você Sei lá Conseguir se comunicar Com as pessoas Assim E isso Sei lá Você falou que ele tava olhando Não sei o que É fazer um sexo É você É você Tentar sair do personagem mesmo Você ser você mesmo Né E não ter essa intenção Não ter a intenção De conquistar Acho que já Já é um grande passo Pra você se tornar Pelo menos agradável Ah você não tava me provocando Foi impressionante Não Infelizmente não Daniel Ah tá Não Me tocou Me tocou O jeito que ela falou O jeito que é da peça Acho que todo mundo Que tá escutando Ficou curioso Pra assistir essa peça Foi o que aconteceu No caso comigo Mas é o jeito que ela fala Agora chegou o Chico Estrela Mas essa sua língua presa Entendeu Nossa Língua presa Porque eu te conheço Desde a época do Disney Cruise Malhação Então Eu tô ligado nessa boquinha Já faz tempo Mas é verdade Você tem uma sensualidade Muito gostosa Muito boa Saudável Entendeu O Chico Estrela É isso aí Que todo mundo Fica assim encantado É por isso Deixa eu perguntar Um negócio pra você Marisol Quando a pessoa vem Com uma cantada dessa Desse nada Sem vergonha Tão rasteiro Você fala Você pensa Você fala Que cara imbecil Eu penso Meu Você tá Você tá encantado O que você acha Que te encanta Não é o que te encanta Você fala Que trouxa Que é você Não Você não sabe Por que você tá encantado Eu sei Eu não paro de olhar Na sua boca Então quer dizer Você tá acostumada Com esses galanteios Digamos assim Ah Acostumada não Assim Ah A gente escuta Às vezes umas coisas Mas é muito doce Isso que você falou Muito obrigada Doce É legal Doce é sempre doce Chupa a mesa Nossa Ele tá brincando Ele reúne condições Do Santana Com você Ele vai sair Mandando essa Hoje à noite Mas foi de uma forma Educada que eu falei Hoje à noite Foi sincero Hoje à noite Quando ele está no Vila Mix É mandar essa Pra todas agora Mas nesse assunto Nesse assunto Que estamos debatendo Você na peça As pessoas ficam com desejo Né Pelas mulheres Até por você Por uma mulher Sai pelada Também eu fico imaginando O quanto é maluco Várias pessoas Desejando aquela revista Esse desejo masculino Te incomoda Ou não faz a menor diferença Não faz a menor diferença Então alguém pode ir embora Não Não incomoda De jeito nenhum Gente Pelo contrário Se você fez Todos nós temos desejos Né Todos nós temos desejos O lance é não repetir Você não acha um cara Meio taradão Aquele cara que cola O poça Tudo depende da intenção Entendeu Se tem alguém com tesão E fala que está com tesão Ok Vamos lá borracheiro Agora o problema É estar com tesão Para Porque A gente tem que entender O nosso subconsciente Às vezes você está com tesão E está ficando com alguém Mas para causar no final Uma sensação horrível Para você e para a pessoa E às vezes você está ficando Com a pessoa Para ficar ok no final Entendeu É muita análise Mas a única forma Da gente se relacionar É analisando as coisas De uma maneira Menos superficial Vamos usar vibrador Né gente É isso aí Não É aquela coisa A mulher tem que ser Sempre Respeitada Contemplada Contemplada Todos os dias Não Mas é verdade A mulher tem que ser A minha esposa Por exemplo É contemplada Todos os dias Ela vem Isso O cara que dorme No sofá Ele quer se livrar De alguma coisa O cara dorme Ele quer se livrar De alguma coisa Todo dia Todo dia Dois nas costas Todo dia Minha princesa Minha rainha Minha deusa Ela só escuta isso De mim Não escuta Mas funciona Não funciona Sabe por quê Ela não me enche o saco Isso é fantástico Mas sabe por quê Porque você Porque no final das contas Tudo isso que a gente Tá falando O que importa é Gente vamos ser felizes É isso aí Gostei de ver Tem nada demais Concordo plenamente com você Porra nenhuma De repressão Não tem nada disso Lá em casa é tudo frio Tudo pode Beleza Liberdade Liberdade Abra as asas sobre nós Muito bem É isso aí Garoto Xuxa Queria saber Sexo no primeiro encontro No primeiro encontro Sexo no primeiro encontro A favor Ou contra Ou contra Ah se enrolar A favor Já fez Perguntou pros dois Deixa ele fazer Não vai virar entrevista Eu falei já Mas agora eu tô pensando Eu acho que já 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 deve ter feito sim Por que que a mulher É tão criticada Por fazer sexo No primeiro encontro É por causa dessa Culpa toda católica Não sei o que Todo homem é machista Mas você tomou umas Birota Logicamente Ela bêbada Aí sim Eu já bebi muito Nessa vida Eu não sei Mas hoje eu não sei Eu acho que eu Cada dia mais Eu sinto que eu não Preciso beber Pra me soltar Mas isso é uma coisa Que a gente vai conquistando Mesmo com o tempo Eu era muito Muito tímida Muito mais reprimida Do que hoje eu sou Então eu precisava Você é tímida Ah eu era muito mais Por isso que você fez teatro Você foi pra Não Não Por que que você fez teatro Teatro porque me despertou Essa vontade Agora não foi pra curar Uma timidez Sabe É porque tem muita gente Que é tímido Tem muita gente Que é tímido Vai pra teatro Pra meio que Ou na sauna Ou bebe né Ou enche a cara Aí também já é Vai na sauna Que sauna Não porque é escuro Que vai na sauna Que sauna Mas com a pessoa tímida Vai na sauna Irmão Se liga meu A sauna a luz é vermelha O cara põe um roubo O cara põe um roubo Você vai querer um pelego Muito bem Vai na sauna Muito bem Cris e o pior Eu queria saber O seguinte Se você compra o vibrador Indo ao sex shop Ou por internet Eu? Ela compra quando vai no açougue A cara do Daniel do vibrador Eu compro pela internet Você compra pela internet Vem numa caixa discretíssima Tem vergonha? Não, não Não tenho vergonha Não, mas peraí O Daniel O Daniel quebrou Eu comprei pra Mari Ele quebrou Não me deu ainda um outro Nos ensaios eu quebrei Não, ele quebrou meu vibrador A gente usava um massageador mesmo De Sim Das costas Ai que horror E ai usava ele né Pra improvisar Você arrebentou o negócio E em determinado dia Quebrei ele na Mari Pela internet Nossa E ai Fui verificando a internet Se tinha aparecido Você viu? Mas é constrangedor Você chegar numa loja Olha por favor O vibrador É o mais constrangedor Quebrar meu coleguinho né Sim Aí também Aí foi chato Daniel Eu sei que você É conhecido como pegador Nada Que isso Muitas mulheres aí Famosas Peguei gripe Estou saindo dela inclusive Como que você faz Pra conquistar uma mulher? Tá querendo Tá querendo Gente Ele Olha Ele foi casado com a Mel Lisboa Ele namorou com a Paula Boulamard Essa é chata Mulheres bonitas E você pegou metade da Globo Também lá que eu sei Que isso gente Bom Qual a pergunta? Desculpa Como é que você faz Pra conquistar uma mulher? Aí quando ele quer Ele vai lá e fala Bigode grosso ali É o bigode É o bigode grosso Não Não tem Eu sou casamenteiro Sou casamenteiro Santo Antônio Você é romântico? Eu sou Eu não sou nada Eu sou Qual é o seu signo? Touro Ai Por favor Sou taurino Sou touro Provedor Possessivo Ciumento Carinhoso Cafuné Pescoço Garganta Oral Uau Chupa Nossa E você Marichol Qual é o seu signo? Câncer Câncer Romântica Sonhadora Ingênua Rancorosa Vingativa Pão dura Que horror Não gostei Muito bem Eu vou tocar uma música Próximo bloco Vocês respondem Vocês ficam mais um bloquinho aqui com a gente Então no próximo bloco Perguntas aí Mande sua pergunta Estamos aqui recebendo hoje o Daniel Alvim A Marisol Ribeiro Essa dupla que está se apresentando Aqui em São Paulo Está todo mundo convidado Para assistir uma peça bacana Uma comédia Chama-se A Comédia do Vibrador No quarto ao lado Está em cartaz aqui no Teatro Gazeta Sexta Às 10h45 Sábado às 10h E domingo às 6h da tarde Liga lá agora Já reserva para esse final de semana O telefone é 4003-1527 No quarto ao lado A Comédia do Vibrador Você vai conhecer a história Desse acessório Tão Polêmico Tão consolável Uma época chamava-se de Consolo Que eu acho o nome assim É para consolar É para consolar É Parece que a pessoa está É a história do Vibrador Mas é uma história séria Não é Uma história verídica Uma história verídica Exatamente Então Mande a sua pergunta Daqui a pouco a gente volta Aqui na programação da Jovem Pan Muito bem querido Estamos de volta Aqui na programação da Jovem Pan Hoje presença encantadora Aqui no Pânico Vou convidar todo mundo Para assistir o espetáculo No quarto ao lado A Comédia do Vibrador Está em cartaz aqui no Teatro Gazeta Sempre está lotada essa peça Portanto você tem que ligar E reservar o seu Que é muito bacana Quando você liga e reserva Porque aí você tem o seu lugar Bonitinho Garantido Cai na mão de cambista Então liga lá 4003-1527 Sexta às 22h45 Sábado às 22h E domingo às 18h E hoje aqui no Pânico Daniel Alvim e a Marisol Ribeiro Estão conversando com a gente Alguém queria fazer uma pergunta Eu queria fazer uma pergunta aqui A gente está falando de vibrador E obviamente não tem como fugir do assunto Masturbação Eu queria saber de vocês Não, é verdade É um assunto sério Eu queria saber de vocês Uma coisa está ligada à outra Se vocês consideram a masturbação Como traição Em um relacionamento Como assim? Não É verdade Você pode inclusive estar pensando na pessoa É Na própria pessoa Então, mas a mulher por exemplo Ela tem esse nome da gente Não, você está brincando Não Lógico que não Uma segunda-feira tarde Estou vendo Na própria mulher? É Então você é psicopata Não, eu sou apaixonada Não, não Eu sou apaixonada Eu sou apaixonada Não, pô Você tem que homenagear Não, eu pensei em muita gente Mas às vezes Passa pela cabeça Quase nada Sua esposa também Não Não, não Não é que é muita gente É muita gente É Oi? Então eu acho normal Normal E você, Marisol? A masturbação não Mas gente Como assim? Você considera Porque tem muitas mulheres Neuróticas Que falam que É uma traição Mas gente Pelo amor de Deus Não, eu acho que normalmente Uma mulher deve ser Muito constrangedora A mulher pegar o marido Descascando Deve ser Olha Cada um lava Na velocidade Eu já tive muito ciúme De isso Assim De namorado Está vendo o site Porno e tal Hoje eu vejo Uma grande bobagem Assim Era uma imaturidade Muito grande da minha parte Me importar com isso Né? Mas Eu acredito que as pessoas Se importem sim Mas isso não leva a lugar nenhum Gente Pelo amor de Deus Vê junto né Marinho Vê junto Isso não significa que Qual é a fala da festa Isso não significa Que uma pessoa É mais amada Do que a outra É Isso não significa Que uma pessoa Seja mais amada Do que a outra É Tem lógica Tem lógica Fantasias Bela pergunta Deixa rolar Tem lógica É mas normalmente Quando você tem Aquele negócio Da possessão Da posse É só teu Do casal Não é Você fala Porra Não tem a posse dela A cabeça dela Está em outra Dimensão Mas ninguém tem né Ninguém tem Mas você Se engana Você acha que tem Mas a gente já pode Começar a parar com isso Né gente É como que você relaciona Com isso né Isso é mais complicado Mesmo Por exemplo Daniel Zuckerman Gendler Ele é um Ele costuma Frequentar muito Esses sites Vídeos Porn vídeos Esse é o rei Mas pra melhorar Meu racionamento E ele foi E ele foi Flagrado Pela avó Não você não pode Contar essa história A avó Foi extremamente Constrangedor Foi muito parecida Com a sua Na verdade Foi um massageador A avó pegou Na verdade Jordina que trabalha Com a vovó Me pegou nessa cena E aí É muito constrangedor Eu falei que estava Massageando minha barriga Ela não acreditou Ai tô com uma dor Na barriga Porra Voltou com gases Meu Não sei o que aconteceu Você tá batendo Soquete Menino Era aquele Massageador elétrico Pras costas E eu utilizei Em outro lugar Parece um Abrável Sim Exato Muito bem Perguntas aqui Perguntas de ouvintes Amanda Você tem alguma pergunta? Amanda é tensa Não Não gosto Ela tá pensativa Amanda quando fala de sexo Ela fica quietinha Ela trava É sabiada É É porque eu tenho medo Você discute O negócio desse Que é um tabu É um tabu A gente vê aqui Que é um tabu Eu acho que a pessoa Que vai assistir o espetáculo Ela sai de lá Pensando também E tendo uma outra visão Do negócio Acho que ela sai Mais liberta Sabia? Acho que as pessoas Saem bem alegres Do espetáculo Leves É É que é brincadeira mesmo Só vai muito no banheiro Vamos brincar Muito bem Tem pergunta aí Boleza O Matheus Martins Pergunta Fala o seguinte A peça é uma peça gringa Para o Brasil Sofreu alguma adaptação? Não O texto é original A tradução é original Ela segue a tradução Ela segue o original A peça é original É o mesmo espetáculo Que foi montado em Londres Que foi montado em Nova York Que foi montado em Buenos Aires É o mesmo espetáculo A peça foi traduzida pelo Google Tradução do Google Tradução Google Você já viu a tradução Google? É bom demais É maravilhoso A gente pode fazer a pergunta Google Tradução do Google Vai lá Pergunta de ouvir Pergunta pro Daniel E o que vai acontecer Se a mulher se acostumar Com o uso do vibrador? Deixar o homem de lado? Bom Depende dele, né? Depende do cara, né? Porque eu acho que são duas coisas Completamente diferentes Independentes Uma da outra Uma coisa é a relação Que ele tem com a mulher dele Outra é a relação Que a mulher dele tem Com o vibrador É, mas os homens É, mas a gente tem que tomar cuidado Porque o vibrador É um negócio muito Digamos assim Muito rijo É praticamente um obelhinho Não há 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 Nós homens Sabemos Nós sabemos Nós sabemos É difícil Falando sério Eu não estou aqui zoando Eu estou falando sério Estou com pessoas inteligentes Aqui, ó A Marisol É muito inteligente Você também é É que ela está A Amanda também É uma menina inteligente Nós somos homens aqui Pô, a gente gosta muito de mulheres Gosta de vocês Mas a gente sabe Muito Que aquilo é uma ameaça Por quê? É Porque às vezes A gente está meio um padrão Meio um pano de chão, né? Faz um esforço ali Você sabe que você fala Aquele bonecão do posto Ah E aí tem um negócio ali Que é uma coisa É um negócio Parece o obelisco do Ibirapuera E bem pronto, né? Bonito Qualquer momento É só você apertar um botão E está funcionando Isso E tem cinco velocidades Não pode acabar a bateria Se você não pode com ele Junte-se a ele, né? É Então você pode Não, você pode colocar ele No meio da Da sua relação No meio da brincadeira Tem o visto do cabeção da malhação Você pode ajudar Ligar o botão Você pode ajudar Ligar o botão Você pode ajudar Massagear Você pode ser o médico Tem que dar uma miguelada Você pode ficar ali junto Fala, vem cá Vamos junto, né? Nessa empreitada É Dar uma fingida Dar um miguel Não, porque senão Fica uma coisa A sua relação E o brinquedo da sua mulher Que ela vai usar Quando você não está É Você pode usar Ela pode usar Quando você tiver Ou você pode ajudar Isso é um tabu também De usar o vibrador Durante o sexo, né? Eu sei Mas quando nós estamos No padrão pano Eu nunca fiz Padrão pano Tem dia que a gente está Padrão pano É preocupante Tem dia que a gente está Sabe Coca-Cola A garrafa Que é o garrafinho Você pega É padrão vidro Você fala Puta, hoje está o vidro Tá bonito É um padrão Coca-Cola Você fica feliz Você fica feliz Você fala Puta, eu sou foda Mas tem dia que está Um pano Aí você fala Porra, por que que está pano Por que que o gente está pano Por que que o gente está pano A bichiguinha Aquela Bichiguinha Então é Para o homem Não, juro por Deus Para o homem é difícil Seria legal poder Não ter esse tabu E introduzir o vibrador Exatamente Exatamente Não é possível Eu queria perguntar Uma história sua Muito curiosa Eu vou falar aqui Você tem uma história Muito bacana Que você foi convidada Para assistir uma luta Sua Paulinha Que trabalha com a gente Contou Eu gostaria que você Divide isso com a gente Que é uma luta do macaco Você ganhou, né Vamos assistir uma luta De vale tudo Não, foi o seguinte Foi fazer um programa Foi fazer um Um programa Estava fazendo uma novela Na época Aí eu fiz o programa A Paulinha era a produtora No final E antes de começar o programa Estava no camarim O programa era eu Macaco e um outro cara A gente entrou no ar Lutador Macaco Aí acabou o programa A Paulinha veio e falou assim Quer dizer Antes de começar o programa Eu fiquei conversando com ele Perguntando algumas coisas Na época ainda não tinha O UFC aqui no Brasil Aí eu perguntei para ele Olhando aquela A orelha toda torcida Toda comida Comecei Me despertou uma curiosidade Comecei a fazer Várias perguntas Falei Vem cá Quanto tempo você demora Para recuperar Trocando ideia com ele Horas Entramos Gravamos o programa Entramos Gravamos o programa Quando acabou o programa A Paulinha me encontrou A produtora falou Daniel O macaco está atrás de você Nossa Eu já fiquei um pouco tenso Já procurando o cara atrás de mim Ela falou Não Ele quer o seu telefone Eu falei Ele quer você na luta Eu também pensei Como assim O que ele me quer na luta Depois ligou a produtora dele Uns dias depois Falou Daniel Quer a produtora do macaco Tudo bem Foi tudo bem Ela falou O macaco quer você na luta Eu falei Ah e como é que faz Aí ele falou Ela falou Ó você chega lá Tal Ele vai Ele vai ser a última luta O último card O card principal dele A última luta é a dele E eu fui Aqui no Ibirapuera Assisti a luta Chamei um amigo para ir Lotado Aí começa né Tem uma Vai crescendo a categoria né Começou Era uma capoeira Aí vai para o Judô Karatê E chegou uma hora Era vale tudo Num momento do macaco Entrou o macaco Um contra a luz Uma música E é Ele Com os braços abertos Aquela luz vindo Uma coisa linda Bicho Ele apanhou Do início Ao fim Tomou Tomou a sua Foi contra o Pelé Você lembra Não Era um cara Que era aluno dele Eu não sei como é que ele chama Quando acabou E eu levei um amigo Que eu falei Eu não vou sozinho Porque eu não conhecia Eu levei um amigo Um amigo meu Terminou Falei Vamos lá falar com o cara Eu falei Bicho Você está maluco Parabéns Você apanhou pra caralho A boca no meio do nariz Falei Vamos embora Nunca mais encontrei um macaco Valeu hein macaco Vamos lá Bicho O cara traumatizado O Gleitson Pestana Ele pergunta Para Marisol Se na peça Existem cenas Ilundês No palco E se você encararia Normalmente Ou recusaria a fazer Não Não tem Ilundês Mas também não vejo Por que ter Assim nesse caso Se tivesse por que Não teria problema Encararia numa boa A peça Eu vi Coincidente Por acaso Eu vi a peça Em Buenos Aires Há uns 5 anos atrás Eu não sabia Que eu iria fazer E a peça lá O roteiro indica No texto Ele indica Que eles terminam Nus Fazendo Transando No meio da neve Que é uma história Para mostrar Que eles Se transformaram Que os personagens Se transformaram O casal A direção lá Fez uma opção E os caras Ficavam pelados No final Não que isso seja Você não a fez igual Porque eu não estou podendo Não estou podendo Fisicamente Já não Você sabe que o tempo passa Como são as coisas Se fosse há uns 10 anos atrás Quem sabe Mas foi uma opção Da direção E uma estética Super É muito elegante A peça Para quem Quiser ver Assistir o espetáculo Tiver a oportunidade de ver A peça é super elegante É uma montagem Muito bacana E é uma estética Que a direção Propôs E que eu acho Que é super bacana Legal Vamos lá Alguém na plateia Pois não Pode encarar Alguém na plateia Já se aceitou Ou não Reparou Reparou É muita luz Fica vindo Para o nosso rosto Não dá para ver Mas diz que todo mundo Fica mexendo As pessoas ficam Super ligadas Na história Vamos Vamos Claro que vamos Eu acho que Eu recomendo Eu recomendo o espetáculo É bacana Mexer com os sentimentos Vai lá dar uma animada Dá uma animada Chega em casa Dá uma melhorada No casamento É mais jovem É o velho que vai Todas as idades A melhor idade Terceira idade Melhor idade Adora o espetáculo E moçada também Acho que ele Ele agrada O público geral Muito bem E o Celso Rocha Pergunta Quanto custou montar Uma peça como essa E se dá um bom Retorno financeiro Que pergunta imbecil Eu acho que Não Tem que mandar um e-mail Um e-mail para a produção Porque a produção não é nossa Elegante Então nós somos contratados Autores contratados Para fazer o espetáculo Convidados para fazer o espetáculo Mas eu não sei Você sabe Mas não Não tenho nem ideia Agora vale a pena Vale a pena Artisticamente Teatro Ou qualquer Manifestação artística Acho que sempre vale a pena Mas qualquer Qualquer Ele perguntou Financeiramente Mas financeiramente Eu acho que Eu acho muito difícil É muito difícil Produzir arte Em geral No Brasil Teatro Da mesma forma É muito complicado Porque normalmente Você não consegue pagar Você precisa de um investidor Você precisa de um patrocinador Que vá manter Essa temporada E esses técnicos E profissionais Envolvidos com o espetáculo Muito bem Olha, queria agradecer Muito Convidar todo mundo Para assistir A Marisol Ribeiro E o Daniel Alvim Deve ser muito bacana Essa peça Eu vou lá com a Amand Vou eu, Amandinho Garoto Xuxa Vamos Sexta-feira Tem espetáculo Às 22h45 Sábados Às 22h E domingo Às 18h Liga lá Porque é uma peça Que tem muita procura É 11 4003 1527 A peça chama-se No quarto Ao lado A comédia do vibrador Daniel, obrigado Gente, eu que agradeço Sempre por me trazer Muito obrigado Muito bacana Obrigada, gente Parabéns Nós temos muito Uma delícia Valeu Obrigado você, gente Valeu De caracatê De caracatê De caracatê Celebration Ai, milho Que gostoso O que que é gostoso Certo Certo Ovo tchafo Muito bom Vamos embora O Guilherme O Taradão lá Ficou louco O Taradão tá trocando O WhatsApp agora O Zé Pequeno ficou O Zé Pequeno ficou O Zé Pequeno ficou é muito particular, sua vida amorosa podemos ou não? Pode muito bom, muito bom então amanhã a gente tá de volta ao meio dia aqui na Jovem Pan tudo de bom, boa mas já terminou terminou e eles não desistem já terminou vamos acabar já está na hora de encerrar pra quem já almoçou pode aproveitar e sair da terra acabou mesmo acabou, acabou mesmo